Música Í jo, í jo, í jo, í jo Oh, loco, wei 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 E isso lá, e isso? E isso? E isso? Põe a minha vida como uma outra É minha pathway, é minha caminho Põe a minha vida como uma outra É minha caminho, é minha caminho E isso? E isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL